Tempo, mala Mundo dentro, hoje quem me viu chorar Na verade ver cantar Só levo então o que posso carregar Vento, espada Mar adentro, não sei acreditar No que não posso inventar Esquecer o medo de lembrar Eu sei o quanto sinto por bobagens Ela diz não ver miragem, sonha Já não deve ser assim Portugais, lenço, fim Hoje só quero ouvir bobagem sobre mim Eu sei o quanto sinto por bobagens Vento é espada, mar adentro Não sei acreditar no que não posso inventar Esquecer é o medo de lembrar Eu sei o quanto sinto por bobagens Ela diz não ver miragem e sonhar Já não deve ser assim Portugais, lenço e fim Hoje só quero ouvir bobagens O sol acende e a cidade O dia envelhece e já é tarde para mim Tchau 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 Tchau